Eu vou pedir pra vocês cantarem mais uma, qual seria essa agora? Agora vai ser uma bem chonada, chama-se Beleza Pura. É mesmo? É. Lá pro Paraná, Mato Grosso, pra rachar o coração mesmo. Bora cantar com o Léo Ribeiro e Pirani! Alô, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil e Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aquele abraço, ele é o Ribeiro e Pirani! Nas ondas dos seus cabelos, aonde eu me naufraguei, Enroscando em seus braços, a salvação encontrei. Um delírio dos seus beijos, senti uma forte emoção, E na maré da saudade, encontro a felicidade, Chonando o meu coração. Ai, é beleza pura, Como eu sou feliz, se vendo ao lado dessa criatura. Ai, fale quem quiser, Eu estou ligado a um coração chanado de uma mulher. Nas ondas dos seus cabelos, aonde eu me naufraguei, Nas ondas dos seus cabelos, aonde eu me naufraguei, Enroscando em seus braços, a salvação encontrei. No delírio dos seus beijos, senti uma forte emoção, E na maré da saudade, encontro a felicidade, Chonando o meu coração. Ai, é beleza pura, Como eu sou feliz, se vendo ao lado dessa criatura. Ai, fale quem quiser, Eu estou ligado ao coração chanado de uma mulher. Eu estou ligado ao coração chanado de uma mulher. Eu estou ligado ao coração chanado de uma mulher.